Olá e seja muito bem-vindo meu nome é o Aki estou aqui para mais um episódio de Europa Universalis 4 um jogo da sucessão jogando com Nepal e primeiramente eu vou me dar com esse exército aqui eu tô retomando essas coisas aqui bacana arrebentar esses caras de multão aqui quem caras arrebentados com sucesso eu vou lá retomar sua capital só sorry mas eu vou vocês entrem aqui eu gostaria de pegar esses caras vocês fiquem aqui atrás tentar tomar aquilo ali deixa só os caras por enquanto aqui tá tem vinte mil homens do balucho estão andando pra lá e pra cá coisa que eu não gosto é perfeito tá eu não vou dividir esses exercícios aqui não não é uma uma boa jogada é tudo talvez não tem só esse cara mal não comprar um vamos e vamos estancar esse atleta aqui essa atenção e aí você não veio mas tá bom tu 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 e o problema é que eu acho que eu estou sofrendo com a minha atenção aqui 3.7 crap 2.7 é muita coisa você vem pra cá e aí o usamento aqui é rápido então tá tranquilo e e e o que que no guy tá fazendo aqui o lugar tá te atacando também se você tem guerra com o Figanistão com as Coração no guy na algum na Pau e Madurai hum o lugar aqui em cima aqui embaixo coisa mais estranha do mundo tudo bem ah finalmente essa cidade aqui acabou bacana vocês fiquem por aqui mesmo problema não aqui porque esse lugar aqui tem pouco suporte 8, 13, não, não vai rolar venha pra cá pronto meus barquinhos deveriam estar protegendo o comércio no nó nesse nó aqui nesse nó bem igual se bem que eu estava protegendo em Ceylon né olha meus barcos estão ah eu não tenho tá ah você vai proteger comércio como é que tá a situação aqui você eu tenho 1.63 Ducato eu estou coletando ali você eu tenho 1.35 eu também estou coletando aqui aqui eu tenho 18 de trade power aqui nesse lugar eu tenho 44 tá bom a impressão que eu tenho é que se eu mandar esses barcos patrulharem aqui a coisa vai ser melhor e talvez eu devesse fazer minha minha capital por aqui ó ué ué cadê aqui ok é não nesse lugar mas talvez aqui 9 8 13 15 ou mesmo aqui esse lugar aqui é um lugar excelente para capital principalmente porque isso essa parte aqui essa zona toda é desse trade hum bem eu acho que nós teremos um um certo attraction aí mesmo viu ai thanks esse nó aqui é maravilhoso o nó de bengal ok hum você eu quero que você vá pro trânsito de comércio em bengal go home at war na verdade não tem alguns navios aqui provavelmente tem um vai saber vem pra cá você vem pra cá você fica aí não quero perder meus navios a toa consigo fazer mais barcos inclusive consigo posso fazer vários barcos inclusive fazer meu limite aqui perfeito ok posso pegar uma missão rival do nosso rival tem opinião da rússia como é que tá a opinião da rússia em relação a nós mais 9 nós praticamente não temos improve relations essa questão quero rival do nosso rival ou quero isso aqui mais um de reputação diplomática a over extension já está rolando né em algum momento isso aqui vai acontecer vamos pegar essa redução over extension por esse um ponto diplomático hum isso aqui é ruim isso aqui é bem ruim isso aqui é horrível chega ali que dia 24 chega no dia 25 off course off course esse cara aqui é meu cara não não é meu cara com extrema marcha se eu pegar isso aqui lá no dia 24 ok menos mal espero que meus canhões não tenham ficado na frente não ficaram mas eu estou em desvantagem ok ok é essa guerra que nós vamos perder cadê meus amigos quando nós precisamos dele e aí você bate em retirada não vou ficar brigando será que eu não posso bater em retirada esse cara vai descer é que sua ajuda é suficiente acho que não e aí e aí e aí é e eles rolaram oito e eles têm um líder melhor do que o meu nós também rolamos um oito nossa moral foi pra zero praticamente então você sai daí ah crap vamos subir com esse outro exército quiseram retomar aqui primeiramente o curso tu 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 maldita desatenção nossa e foi todo o manpower que eu tinha economizado pensando se não era melhor consolidar esses exércitos e fazer alguns mercenários finalmente o Madurai chegou ali tu 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 eu tenho Afeganistão e Nogai quero ganhar um engenheiro militar ou quero ganhar local defensiveness onde? Mongyang não Mongyang eu quero local defensiveness Mongyang hum 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 ok Madurai teve seus exércitos destruídos com sucesso crap meu manpower já zerou praticamente tudo só o capital tá aqui não tá aqui hum 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 isso aqui são whatever precisaria de retomar isso aqui hein acho que não vou conseguir chegar lá a tempo Ah, você vai mais dois de prestígio Você vai fugir pra onde? Pra cá? Bom Na verdade eu vou ficar por aqui Tem dois exércitos aqui, né? Isso que acontece Baluchos estão imutando Se reuniram aqui Enquanto isso, Afeganistão está fazendo a festa Ok Mesmo controlando essa província Ainda estou sofrendo Attriction É isso Que legal Por que eu não tenho acesso militar mais? Fala sério Isso aqui já caiu, caramba Sério que eu não consigo tirar você daqui Bacana Eles estão na capital deles lá Vem pra cá Eu vou sofrer atrição Vamos pelo menos ganhar Ducatos aqui Ele vai retomar a capital ali Ok, tem problemas Caia por favor Comand 7 Ok Esse vai nosso manpower Retomaram aquilo ali Vieram pra farmland O lugar que eu posso atacar ele Se eu puder mover esse exército Eu vou atacar ele 28 42 Fica mano Certo que não vai cair Peguei mini de novo Na brincadeira Eu posso criar alguns claims Essa parte aqui É a parte do Ceylon Tá bom Eu quero criar claims Nesse lugar aqui Chama Tone Nine Whatever Claim Em Tone Nine Whatever Por que não está aparecendo Pra mim Posso fabricar claim Costa Por exemplo Ok E eu deveria poder fabricar claim Em você também Então Dine Whatever Qualquer coisa 35 Spy Network Eu tenho 24 Posso ir com mais uma tecnologia militar Definitivamente nós queremos Inclusive eu já vou até mudar nossos canhões Vamos com canhões Acho que é esse aqui Um pouco melhor Melhor na fase Ofensiva Tá Caia por favor Vai Só falta ele com 7% Consegui Quebrar enquanto Ok Agora não sei se está conseguindo Consegui nossa missão Rival do nosso rival Opinião da Rússia Vamos pegar essa missão Concentrar Um Diplomata lá Seria interessante Consumir coisas Pra menos power Principalmente Tenho 350 Aqui 350 Aqui 250 360 Aqui Tem vários 250 Isso me deixa feliz Tá Produção Tem algum lugar que vale a pena Eu lembro de alguns lugares Onde a produção é extraordinária Acho que eu já criei em tudo Templos Tem um 010 ali que valeria a pena Outro 010 aqui Bom vamos com esse 010 E vamos com esse 010 Bengal está atacando esse cara Aqui ó Está atacando Pegu Está em guerra com o Lanan Encontra Pegu Como? Perseguiu a Lanan Que coisa Tá E a Ava entrou no meio também What? A Ava não deveria estar no meio Pelo menos não mostra A Ava não está em guerra com ninguém O que o exército de Ava Está fazendo aqui? Ah O exército de Ava Foi contratado Got it Lanan contratou o exército de Ava Ok É talvez não Bom Uma das coisas que seria interessante agora Talvez Seria atacar Bengal Exatamente Bengal O maior problema de fazer isso agora É que eu estou sendo Manpower Of course Eu acabei de torrar toda a nossa grana Ainda tem isso Vamos lá Você chega ali no que dia? 8 Você chega no dia 3 Será que você é mais rápido? Que coisa Quero deixar Você para trás Ah Preciso de 3 dias Agora você chega no dia 6 Você chega no dia 8 Mais 2 dias Agora você chega no dia 8 Você chega no dia 8 Ok Terminando esse exército aqui Eles vão parar de Nos incomodar O dano de flanqueamento é muito alto Ganhar Manpower E aí? E aí? Quero pegar Deixa eu consolidar Na verdade Deixa eu consolidar esse exército assim E vamos pegar esses caras aqui A verdade eu quero comer os canhões Olha pra lá vai E você simplesmente sai daqui Você simplesmente sai daqui Eu vou tomar aquilo ali Nem preciso de tantos canhões assim Acho que o meu limite é 5 artilharias Isso parece que é um nível 1 Sério Vocês venham pra cá Pronto Sofrendo atenção aqui ainda Crap E aí Golconda Guerra O傷 E etc Não Não vamos aumentar a autonomia Essa é a autonomia pra 33 Não seria tão Terra Não Vocês vão ganhar mais 33 de autonomia Nesses lugares Golconda Onde mais? Velanadu Onde mais? Jampur Jampur é sacanagem Jampur aqui Também está para a guilda mercante Não deveria estar, mas tudo bem Conasema Quero ganhar isso aqui ou quero isso aqui? Vamos ganhar 15 de lealdade Com isso E sobe para 40 Caramba, eu estava tão perto De chegar De chegar A data que nós poderíamos utilizar isso aqui 3 de setembro de 1592 Crap São muitos pretenders Crap, 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 crap Tudo bem Você agora está reclamando É, minha influência é pouca Eles tem muita coisa Maldito Vamos lá Vamos ver como é que está a autonomia desses lugares As autonomias bem altas aqui Ou seja, eu poderia Poderia colocar vocês em qualquer um desses Isso aqui não é estado? É sério isso? Isso aqui é estado Só não precisa de ninguém ali Aqui também é estado Os lugares estão todos com zero de autonomia Aqui eu tenho 25 de autonomia Mas isso aqui está com Brahms Posso tirar inclusive Tchau Acho que eu deveria transformar em estado Na verdade eu vou fazer isso Vou fazer core em Ava Aqui Ava tem uma produção extraordinária Hello there Ava Vou gastar esses pontos aqui Saga Indie Como é que está? 19 Também é um lugar bem bom Caramba São esses dois lugares em core Isso aqui a autonomia está bem alta Tá Eu preciso de um estado que me ajude na conversão Acho que nesse caso seria local unrest Apesar de uma guilda mercante aqui ser bem melhor Não garante trade power Hum Eu poderia Ir com você Ou ir com você Isso aqui vai me dar rebelião de qualquer forma Tá Eu acho que isso aqui não me ajuda na conversão não Nacional taxa mais 20% e me tira autonomia para local taxa Só que a taxação aqui não é tão interessante A produção é Vamos dar para você mesmo Você Mesma coisa Em alguns ducatos dessas províncias Excelente província Excelente estado aqui Eu tenho você aqui em cima Dando bobeira Inclusive eu queria te entregar para Esses caras aqui Você tem Whatever Você pode passar para esse estado sem problema Você ainda está reclamando É Eu ainda estou reclamando Esse lugar aqui também está com zero de autonomia Alguma autonomia ali Mas tudo bem Esse lugar aqui Basicamente zerando Aqui zero de autonomia Aqui não está zero mas Para você Eu já consegui te tirar Aqui Tem um lugar com 50% de autonomia Aguda mercante está aqui Tá Eu vou dar você Isso aqui está com 13% de autonomia Eu não preciso entregar isso para vocês Tá Esses lugares aqui Estão com 70% mas já estão com estado Crap Esses dois lugares aqui Eu até poderia transformar em estado E entregar para Hum Aqui também a produção é legal Que coisa Tá difícil isso aqui Os dois lugares aqui Que precisam de Serem transformados em estado E diminuem a autonomia São lugares tão fracos Quanto que você precisa ter? 15% se não me engano Não é? É Tá Vamos te dar qualquer lugar Simplesmente para pegar esses 15% Eu vou te entregar esse lugar aqui Toma Pronto Para de me incomodar Ainda não deu Sério Sei lá Outro lugar fraco então Esse lugar aqui Pronto É seu Deu né? Ok Agora para de me incomodar A próxima conversão Nós temos algum manpower Como é que está aqui? Pegou o lanan Vocês estão ganhando de bengal É isso? Vocês estão perdendo de bengal Mas eu quero assistir isso aqui Com cuidado Porque se não Porque isso aqui pode virar Nossa oportunidade de atacar bengal Isso é verdade Isso aqui caiu E nosso tempo já estourou Eu vou fazer aquela velha Pequena pausa Voltarei no próximo episódio Jogando Nossa Nosso jogo da sucessão Muito obrigado por terem me assistido Espero vê-los em breve Tchau, tchau